No dia 16 de 12 de 2022, Rick Walter, residente de Lightfield, na cidade na Inglaterra, recebeu um notificado em seu celular de que sua câmera de monitoramento havia capturado algo em movimento. Ao analisar as imagens enviadas, notou esse impressionante ovni sobre sua residência. As imagens e a reportagem foram feitas por Tercer Milênio e compartilhadas pelo grande jornalista investigativo Jaime Moussan. A minha opinião, pessoal, é o seguinte. Para uma nave de altíssima tecnologia e que viaja pelo espaço a grandes velocidades, parece estar bastante enferrujada. O bom nisso é que podemos afirmar que não é um balão. O bom nisso é um balão. O bom nisso é um balão.